Olha, a Polícia Federal, com apoio do Departamento Penitenciário Nacional de PEM, deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Anjos da Guarda. Segundo a corporação, o trabalho tem o objetivo de desmantelar um plano de resgate de líderes de uma organização criminosa que estão presos nas penitenciárias federais de Brasília e Porto Velho. Entre os investigados está um advogado aqui de Três Lagoas. Contra ela existe o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão também. E além desse, a Polícia Federal ainda cumpre 10 outros mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Os estados, Distrito Federal, Brasília, Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Três Lagoas. E também no estado de São Paulo, na capital, Santos e Presidente Prudente. De acordo com a Polícia Federal, o plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados que, na verdade, extrapolavam as suas atividades legais. Eles transmitiam tanto as cobranças dos custodiados, quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos aí no resgate. Além do provável resgate dos presos, A organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos, dentre outras ações também. Para organizar as atividades ilícitas, os investigados, eles se valiam dos atendimentos e das visitas em parlatório, usando como código para comunicação situações jurídicas que comprovadamente não existiam de fato. A operação foi batizada de Anjos da Guarda, em referência aos servidores da segurança pública que se esforçam, que se arriscam dia e noite para proteger a sociedade de criminosos. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a nossa equipe de jornalismo, a nossa competente equipe de jornalismo, que é aquilo que a gente fala, né? Para você passar a informação, você tem que apurar a informação. E na manhã de hoje, a nossa equipe de jornalismo passou aí a manhã inteira apurando esses dados para trazer a informação correta, para dar esse furo de reportagem para você que está aí acompanhando a gente, né? Quero agradecer aqui a toda a nossa equipe, a nossa redação completa, que se desdobrou aí para trazer essas informações, para que a gente possa estar aqui trazendo para você essa informação exclusiva, com exclusividade do Grupo RCN de Comunicação, com exclusividade aqui do nosso Pulseira de Prata. É aquilo que eu falo. Eu estou aqui apresentando a Pulseira de Prata, mas eu só estou aqui porque tem toda uma equipe por trás, tem toda uma equipe que se desdobra para trazer essas informações aqui que eu estou levando para você, né? E o Grupo RCN de Comunicação preza muito por isso. A credibilidade ao passar a informação, ao dar a notícia. Antes de trazer todos os dados que a gente traz aqui, a gente checa, a gente apura, a gente traz a informação. E quando tem esses furos de reportagem aqui, com certeza a nossa equipe se virou de caba-rapo para trazer essa informação para vocês aqui. Então parabéns, quero aqui mais uma vez em público, ao vivo, agradecer a toda a minha equipe aqui do Pulseira de Prata, não só do Pulseira de Prata, né? Mas todos os jornalistas que estão aí, aqui na nossa redação, que se desdobram sim, que apuram a informação e trazem para você em primeira mão. Então essa operação, que na verdade está acontecendo, ainda está acontecendo, nós vamos trazer todos os detalhes dessa informação logo mais para você, tá? Informações com mais dados aí. E lógico, né, que se houve esse mandado de prisão para apurar essa possível irregularidade aí, com certeza tem mais gente que vai cair. Porque quando a Polícia Federal, ela entra na jogada, não é peixe pequeno que cai não, viu? Não é peixe pequeno não. E não é só em Três Lagoas não, tá? Em vários estados do Brasil. Ontem nós já trouxemos a informação de uma outra, uma outra que aconteceu também aqui em Três Lagoas, onde um homem foi preso por crimes cibernéticos. Três Lagoas na mira da polícia. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Tirar esses maus elementos de circulação, né? O cara acha que ele entra no mundo do crime? Ele acha que ele vai se sobressair para sempre. Ele acha que sempre o golpe dele vai dar certo. Não, eu vou aplicar um golpe aqui, vai dar certo. Eu vou fazer aquilo, vai dar certo. Uma hora a casa cai. E a casa está caindo aqui para a cidade de Três Lagoas. A casa está caindo para esses indivíduos aqui. Então, parabéns à Polícia Federal. É isso mesmo, tem que ir a fundo, tem que investigar e tem que prender mesmo. Nós vamos trazer mais detalhes, com certeza, dessa operação aqui na nossa grade de programação, em todos os nossos telejornais. E você acompanha a gente, continua acompanhando a gente, tá bom? Para você ficar bem informado aqui com a gente, tá bom?